na TV. Hoje a TV ainda funciona porque a TV aberta é muito forte, né? As pessoas têm que saber disso, porque as pessoas acham que é a internet. É a TV. Eu falo pra essa molecada de hoje, logicamente a internet tá muito forte. Só que a TV, mano, ela chega muito mais além da internet. Ela solidifica muito mais a pessoa, o artista. E esse ano eu tô procurando mais ainda. Esse ano eu vou tentar tirar meu DRT pra eu tentar fazer umas séries, fazer filmes. Cara, eu ia te falar agora. Porque hoje eu me sinto muito mais maduro. Um homem mesmo formado, feito. Então pra tentar alcançar outros voos, tá ligado? Artista como artista americano. A gente tem essa coisa de achar que o funkeiro é só funkeiro. Que o cantor é só cantor. Não pode dançar. Que não pode atuar. E assim, um close nesse good verde ia dar bom no stream, não ia? Você já tá nessa... Uau, Silene. Essa é a Igreja de Jesus que te apresenta. Se tiver alguma oportunidade aí, galera já vendo, você pode me chamar aí, tá? Tô achando ele bem estrategista. Tô achando que ele já tá com umas conversas. Você não tá achando, Alcilene? Tô achando conquistar ali com os olhos dele ver. Tô mandando no chacho. Vamos pedir nosso direito pra dar uma focada, uma direcionada, dar um zoom no olhando. Só precisa de uma oportunidade. É uma só. Um nem precisa de uma. Meia. Meia é ti. Duduzinho, você foi assim na sua carreira. Só me dá oportunidade que eu faço o meu. Por isso que você tava sem nervoso no Banco do Jô, gente. É verdade. É isso? Esse é o segredo? Sempre foi o meu segredo. Só me dá uma oportunidade. Não precisa nem doa inteira, não. A meia. É o que eu falo também hoje pra minha tropa. Tipo assim, a galera que trabalha comigo, a minha rapaziada que tá no peão comigo. Quantas pessoas você trabalha? Você tem o seu estúdio? Então, tenho o meu... Como é seu dia? Então, meu dia é troculão. É que a gente se encontra mesmo em dias esporádicos.